É um item 37, processo 48.523.80.2013.35. Pedido de reconsideração interposto pela São Fernando Energia Limitada, em face do despacho 1725.2013, que negou o pedido da recorrente de afastamento do contador J, previsto na cláusula 14 do contrato de energia de reserva, número 108 de 2010, e de compensação da receita fixa recebida sem a correspondente entrega de energia elétrica em 2012, com valores a serem recebidos futuramente. O diretor relator, doutor Divaldo Santana, informe que a pedido de sustentação oral. A São Fernando Energia 1 Limitada foi uma das vencedoras do terceiro LER, mediante a implantação e a exploração da UTE São Fernando 1, 50 megawatts. Em 25 de 3 de 2003, a empresa comunicou a ocorrência de eventos decorrentes de casos fortuitos da força maior, excludentes de sua responsabilidade no âmbito do CER, apresentou o pedido de não aplicação da penalidade prevista na cláusula 14 do CER e de compensação da receita fixa recebida sem a correspondente entrega de energia em 2012, com os valores a receber em 2013. O pleito foi analisado e indeferido pela SEM. Em 24 de 4 de 2003, a requerente ter foi recurso administrativo, no qual solicitou a reconsideração integral do despacho 100.167 de 2013. O recurso foi analisado pela SEM, que manteve sua posição e encaminhou o processo para a diretoria. Em 10 de 7, a procuradoria emitiu o parecer e, em 30 de 7 de 2003, a diretoria analisou o despacho 100.067, anulou por visto de competência e negou o provimento ao pedido apresentado pela empresa. Em 19 de 8 de 2013, a requerente ter pôs pedido de reconsideração em que apresentou novos argumentos jurídicos e alegou que, em nenhum momento, pretendeu transferir aos consumidores a responsabilidade pelo vício oculto verificado no redutor de velocidade, uma vez que apenas pretende ser afastada a penalidade apresentada pelo contador J da cláusula 14 e não a obrigação de ressarcimento. Responsabilizá-la por vícios ocultos em seus equipamentos significa conferir a responsabilidade ilimitada, contrária ao disposto no artigo 444 do quadro que você viu, contrariamente ao que pretendeu a procuradoria da ANEL, vício oculto equivale ao evento de caso fortuito que fosse maior em virtude de sua inevitabilidade. Em caso de caso fortuito que fosse maior, o próprio CEP prevê o afastamento da aplicação de penalidade à geradora, conforme se extrai de sua cláusula 15.1. O princípio da vinculação ao edital deve conviver com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Em 26 de outubro de 2013, foi sorteado para relatar o referido pedido de consideração. Em 30 de nove, minha assessoria solicitou o posicionamento da procuradoria em relação às alegações da recorrente. Em resposta, o PGE emitiu o parecer 584 de 26 de outubro de 2013. É o voto. É o relatório. A sustentação oral será feita pela doutora Cristiana Reis, representante da Ação Fernanda Energia 1, limitada. Boa tarde a todos. Estou tentando me entender aqui com o mouse. A Ação Fernanda, como já dito pelo doutor Edivaldo no relatório, é uma usina térmica a partir de biomassa com um bagaço de cana de açúcar. E ela foi contratada no leilão, no LER de 2010. A Ação Fernanda, o início da entrega da energia pela Ação Fernanda foi no ano de 2011, e ela atendeu perfeitamente o contrato. Mas, no ano de 2012, pelos problemas que nós vamos ver a seguir, ela ficou impossibilitada de atendê-lo. No período de 2012, houve a quebra de um equipamento redutor de velocidade do empreendimento. Esse equipamento é um equipamento de grande porte, é um equipamento que foi desenvolvido especialmente para a usina, e foi adquirido junto a uma empresa líder mundial nesse segmento. Apesar disso, o equipamento apresentou a primeira quebra com apenas nove meses de operação. Depois disso, ele foi enviado para conserto, e dois meses após, um novo defeito aconteceu no equipamento. Já na primeira quebra, o que a Ação Fernanda fez prontamente, foi buscar um equipamento substituto para que a usina não ficasse paralisada. Mas, como se tratava de um equipamento de grande porte, e especialmente desenvolvido para empreendimento, evidentemente, esse equipamento não estava disponível no mercado, não tinha nenhum equivalente. Por conta disso, a Ação Fernanda teve que se socorrer de um equipamento de menor potência, o que causou a redução da energia gerada e impediu o cumprimento do contrato com a geração própria da usina. Diante desse cenário, a Ação Fernanda buscou o mecanismo de cessão de energia. Só que, a Ação Fernanda foi responsável pela negociação de 50% do produto biomassa no LER de 2010. E, justamente no ano de 2012, por eventos climáticos imprevisíveis, houve um atraso na colheita da cana-de-açúcar, que retardou todo o processo, e, em consequência, não havia sobra de energia para a negociação. Aqui, apenas para a gente ter uma ideia da sequência dos acontecimentos, a primeira quebra, a segunda quebra, e, entre elas, sempre a instalação do equipamento substituto. E, só para salientar, o redutor original, ele só pôde voltar a ser instalado em abril de 2013, portanto, quando já havia sido encerrado o período de apuração de 2012. Bom, feitos os exames das causas que poderiam ter levado um equipamento novo a esses defeitos tão frequentes e tão rapidamente, verificou-se que havia um erro do projeto do fabricante. Isso é, tipicamente, característico de vício oculto. Diante dessa constatação, o que fez a São Fernando? Ela foi comprar, foi adquirir um equipamento idêntico ao equipamento original, do mesmo porte. Só que, para isso, ela tinha que aguardar o período de fabricação do equipamento. Uma coisa fica bastante clara, a diligência e a boa-fé da São Fernando, que instalou o equipamento substituto, ainda que de menor potência, porque era o disponível durante todo o período do conserto, e adquiriu um novo equipamento. Ela hoje, é uma coisa interessante, ela conta com dois equipamentos, dois redutores de grande porte, que é, no mínimo, uma coisa atípica entre as empresas geradoras de energia. Como já foi salientado no relatório, lido pelo doutor Edivaldo, o pleito da São Fernando não importa em transferência de responsabilidades para o consumidor, muito menos em ônus para o consumidor. A São Fernando, em momento algum, questionou a devolução da receita. A receita que ela recebeu e não teve a entrega de energia equivalente, ela vai devolver, sim. Conforme a cláusula 14 do SER, e o que ela pediu originalmente foi tão somente que essa devolução se desse de forma parcelada. Conforme a gente vai mostrar mais adiante, esse pedido hoje ficou prejudicado. Então, o que nós estamos discutindo aqui é apenas a aplicação da penalidade do componente J. em função do que? Da constatação de um vício oculto, inequívoco, é uma excludente de responsabilidade, e da diligência e da boa-fé da São Fernando. Que o contador J é uma penalidade, esse entendimento já está pacificado aqui na agência. Ainda que ele integre a cláusula da fórmula, a fórmula da cláusula 14 do SER, ele não se confunde com o ressarcimento. Ele é punição, ele é sanção, ele é penalidade. Aqui a gente procurou destacar uma das várias decisões nesse sentido. A penalidade que é paga nos contratos de energia de reserva, os valores decorrentes dessas penalidades, eles são alocados na conta de energia de reserva. Por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? Porque na última manifestação da procuradoria, no parecer da procuradoria, a procuradoria manifestou o entendimento de que, considerando o fato dessa penalidade ir para a conta de energia de reserva, no momento em que ela é afastada, o saldo dessa conta é reduzido. E essa redução importaria em um ônus para o consumidor no momento do pagamento do encargo de energia de reserva. Eu vou pedir licença para discordar da procuradoria, primeiro porque não há uma redução dessa conta. Na verdade, essa conta não sofre um acréscimo de receita que sofreria com a eventual penalidade. Mas, e mesmo assim, a gente tem que lembrar que o nosso modelo, o modelo do setor elétrico, todas as penalidades, ou a maior parte delas, elas são direcionadas, elas revertam por favor do consumidor. Isso não é o caso só das penalidades do SER, mas também no caso de insuficiência de lastro, e também no caso das multas administrativas, as multas da 6.3, que são direcionadas para a CDE. Então, isso ocorre. Mas isso não significa que a finalidade da aplicação de uma penalidade é o benefício ao consumidor. E muito menos que quando um agente questiona essa penalidade, ele está, de alguma forma, querendo imputar um ônus para o consumidor. Se fosse assim, a ANEL jamais afastaria, reduziria ou afastaria qualquer tipo de penalidade. Da mesma forma, um outro ponto que eu queria chamar a atenção é quanto ao questionamento sobre a imprevisibilidade do evento que ocorreu com a São Fernando. Foi aventado que esse evento seria comum no início da operação comercial dos empreendimentos. E, de fato, existem eventos desse período de adaptação de qualquer empreendimento de geração. Mas é preciso distinguir esses eventos do que é o vício oculto. O vício oculto é imprevisível, ele não está previsto em taxa de indisponibilidade. E esse não é o entendimento da São Fernando. Esse é o entendimento da própria ANEL, conforme se verifica da nota técnica da SRG e da SFG, que aborda justamente o tema. E diz que, mesmo com a dificuldade de se determinar o que estaria ou não dentro das taxas de indisponibilidade, uma coisa é certa. Caso fortuito, força maior e vício oculto, são imprevisíveis. Logo, não estariam dentro dessas taxas. Exatamente. Por serem imprevisíveis, vícios ocultos também não são precificáveis. Não se pode precificar um imprevisível. E, se isso fosse possível, se todos os agentes partissem para precificar isso, eu acho que isso ia levar a quê? Ao encarecimento da energia ofertada no leilão. Não é isso que se quer. Isso certamente oneraria o consumidor e seria contrário ao que é um dos principais pilares do nosso modelo. Rapidamente, o regresso contra o fabricante também foi aventado. Mas, ainda que a São Fernando pudesse se socorrer, se ressarcir dos ônus com a quebra do equipamento, os prejuízos, esse regresso não permitiria o afastamento da penalidade. E ela ficaria marcada. Porque a penalidade do fator J, a gente, uma vez aplicada, você perde a primariedade e ela vai agravando ao longo do tempo. Então, o tema, o afastamento tem que se dar no CER, e o CER tem previsão para isso, que é a cláusula 15.1, que trata de caso fortuito e força maior. Vício oculto é, sim, evento equiparável a caso fortuito e força maior. Mas, ainda que assim não se entenda, a agência ANEL tem competência para afastar essa penalidade. E ela já o fez, como mostra que essa decisão recente de 2013, em que se considerou a postura diligente do empreendedor, tal como a São Fernando. Só para terminar e mais pela informação, sobre a São Fernando, ela está em recuperação judicial. E agora, em outubro, foi deferido pelo juízo, depois da aprovação da Assembleia de Credores, o plano de recuperação da empresa. Com isso, o pedido de pagamento parcelado, de devolução parcelada da receita fixa, que era um pedido desse pleito, restou prejudicado. Então, a São Fernando mantém o seu pleito de afastamento da penalidade, tendo em vista a ocorrência do vício oculto e a diligência e a boa-fé da empresa. Muito obrigada e desculpe aí pelo prazo. Procuradoria. O que está sendo impedido de reconsideração contra uma decisão da diretoria, que já havia negado o afastamento do contador Jota? A Procuradoria exagerou dois pareceres nesse caso. O parecer 382, de 2013, que foi o que fundamentou o despacho 1725 da diretoria. E, naquele parecer, a Procuradoria já havia afastado o principal argumento, que era a questão do vício oculto. Por entender a Procuradoria, que ainda que exista um vício oculto, isso não dá ao gerador a possibilidade de se eximir da responsabilidade de entrega da energia. Porque, na verdade, o que se avalia aqui é qual o risco que ele está sujeito. E a nossa avaliação é que o vício oculto trata-se de uma relação entre o gerador e o fornecedor do equipamento e que isso, eventualmente, pode ser resolvido por meio de uma ação regressiva. E, no período de reconsideração, ele foi examinado pela Procuradoria no parecer 584, também, de 2013. E aqui mais se discute a questão se a penalidade, de alguma maneira, se implica em transferência de responsabilidade ao consumidor ou não. A Procuradoria não disse que esse encargo, essa penalidade aplicada do contador J é um direito do consumidor, mas apenas disse que não é indiferente ao consumidor a exclusão do contador J. E aí não importa saber se o recurso vai ser encaminhado para a CER ou, como nas multas administrativas, para a CDE, ou ainda que o recurso fosse destinado à própria União, como uma multa comum de outras multas administrativas, que não essas aplicadas pela ANEL. A questão é da indisponibilidade do poder de punir diante da verificação de uma causa incidente, de penalidade. A ANEL até discute, em outro processo, um pedido de revisão da cláusula dos contratos de energia de reserva em relação ao contador J, para que ela seja uniformizada com leilões mais recentes. Mas nesse caso concreto aqui, enquanto mantida essa redação do contrato, a Procuradoria não enxergou, nos argumentos colocados pelo agente, motivo para o provimento do seu recurso. Então, o parecer aqui, novamente, é pelo conhecimento do pedido de reconsideração, mas pelo indeferimento do pedido. Em seu recurso, a empresa requereu o reconhecimento do excludente de responsabilidade pela geração menor verificada na UTRS São Fernando I, com a consequente suspensão do componente J da cláusula 14 do CER para o ano de 2012. Ademais, requereu o afastamento de qualquer processo pela CCE que decorra dessa geração menor e o pagamento dos valores devidos a título de ressarcimento pela compensação com as parcelas de incêndio da receita fixa que faz uso. Ao analisar as alegações da recorrente, a Procuradoria emitiu o parecer 382-2013, em que discordou da caracterização de casos fortuitos ou força maior aos fatos por ela narrados. Segundo a Procuradoria, ainda que se considere o problema observado na máquina como um vício oculto, tal não significa que o gerador possa ser eximido da responsabilidade de entrega da energia. O que o Código Civil garante, em seu artigo 444, é a responsabilidade do alienante pela coisa que venha a aparecer em poder do adquirente por vício oculto. A responsabilidade tutelada pelo dispositivo sobredito se dá no âmbito do contrato firmado entre ambos. No caso, no âmbito do contrato firmado entre a empresa, a fornecedora do redutor de velocidade e ação Fernão de Energia 1. Não existiria qualquer interferência do dispositivo mencionado no ajuste fortemente regulado firmado pelo adquirente, um gerador de energia elétrica com a CCE, representando de todos os usuários do sistema, cujo objeto é o fornecimento de energia e não o de maquinário. É o que diz a Procuradoria. Ainda segundo a PGE, mesmo que não fosse previsível a ocorrência de defeitos de equipamentos da usina nos primeiros anos de entrada da operação comercial, esse risco não poderia jamais ser alocado aos compradores de energia. Em novo parecer, do 584, o doutor Ricardo já fez referência, a Procuradoria demonstrou que a pretensão da recorrente de efetuar o ressarcimento sem a aplicação do contador Jota implica a redução do saldo da conta CONER, que, consequentemente, onera com mais intensidade os agentes de consumo no pagamento do cargo de energia de reserva. Deixar de computar o contador Jota na fórmula do cálculo da obrigação de ressarcimento acarreta necessariamente o recolhimento para CONER de valores inferiores aos que decorreriam do cálculo ordinário da cláusula 14. Portanto, segundo a Procuradoria, não é indiferente para os consumidores o pleiteado afastamento do contador Jota da cláusula 14 do CER. Na eventualidade de acolhimento do peso, os agentes de consumo arcariam, via encargo de energia de reserva, com ondas maiores aos que suportaria caso a obrigação de ressarcimento da cláusula 14 fosse calculada nos estritos termos do contrato. Em relação às demais alegações, a Procuradoria ratificou o entendimento apresentado no parecer emitido anteriormente. Isso aqui é um caso típico, como visto na sustentação oral, parece que tudo é bastante plausível, mas as argumentações contrárias, tanto da PGE duas vezes, a segunda vez já é pedido lá da minha assessoria. Portanto, o diretor relatou e as considerações da área técnica são bastante contundentes quanto à não aceitação do problema vício oculto como uma excludente de responsabilidade para esse caso. Portanto, por mais que eu seja bastante flexível com esses casos, esse aqui eu não tive argumentos para apresentar outra posição que não a da Procuradoria e das áreas técnicas. Diante do exposto do que conta do processo, voto pelo indiferimento do pedido de consideração e interposto pela São Fernando de Energia Limitada, ponto de despacho 1725, que negou o pedido da recorrente de afastamento do contador J, previsto na cláusula 14 do CER, e de compensação da receita recebida, assim, a correspondente entrega de energia em 2022, com valores a serem recebidos futuramente. Esse último item, pelo que eu vi, já perdeu o sentido em função da decisão lá da recuperação judicial. Mas eu não sei se posso tirar aqui do dispositivo. É o voto. Em discussão? Valdo, aqui eu fiquei realmente com uma dúvida, porque eu também concordo que parece que esse defeito oculto, no meu modo de ver também, não caracterizaria excludente a sua saudade. Eu tenho esse mesmo entendimento. Agora, não sei se estou com a lei mais correta, mas o afastamento, porque a empresa, pelo que foi colocado na sustentação oral, ela cumpriu a obrigação de entregar a energia contratada. O contador J é tão somente a penalidade, que tem aquela característica que vai graduando em função da reincidência, não é isso? É. E pelo que foi colocado aqui, e de fato é a minha lembrança, não necessariamente precisa caracterizar excludente responsabilidade. No caso, porque eu também tenho o mesmo entendimento que você, eu também não vejo aqui como caracterizar excludente responsabilidade. Mas a diligência do agente, que aqui foi comentada, de que tendo apresentado defeito o equipamento, ela trocou o equipamento, ainda que com as dificuldades que foram aqui esclarecidas, e ainda naquele período que gerou menos do que deveria gerar, ela entregou o complementar. Quer dizer, aqui, portanto, foi diligente nesse sentido, o afastamento do contador J, nesse caso, na sua visão, dependeria da caracterização do excludente de responsabilidade, ou se essa diligência que aqui foi comentada estiver de fato presente, não seria suficiente? Sim, talvez tenha entendido mal, por isso que eu vou até, o que constará da nota técnica da SEM, que fundamentou a decisão lá anterior. Eu acho que não cumpriu integralmente o contrato, né? Não, o redutor era menor, mas de qualquer maneira você tem razão, pelo menos parcialmente. Ele atendeu parcialmente. É, é. Viu, Romeu, de qualquer forma você tem parcialmente razão, porque o que a gente está aqui, a gente não está afastando nada do contador J. E como parte da energia foi entregue, então, pelo menos parcialmente, nós teríamos que, a não ser como faz isso. Cadê o Fred aí? De alguém da SEM? Mas acho que pelo menos parcialmente, pelo que foi atendido, nós deveríamos afastar. Eu fiquei com a dúvida em função disso, né? Porque pela minha lembrança, porque de fato, o contador J, eu concordo com o que foi feito, colocado na sustentação oral, que não há, não está em discussão a questão da obrigação de cumprir o contrato, né? Aqui a dúvida é só com relação à penalidade do contador J. Até o Basti me passou a informação aqui, que falou que o contador J só se aplica em casos em que a entrega é menor que o valor, que o montante vendido, inferior a 90%. Tanto que, lá na conversa com eles, eu propus a eles que eles entregassem, que eles fizessem a proposta de entregar o restante no futuro, que eles não concordaram, né? Ah, tá. Então não houve a entrega. O contador J, né, se aplica a entrega a menor, justamente nesse caso. Ah, tá. Quer dizer, o fato de não ter... Quer dizer, só se aplicou o contador J porque não se entregou o valor da energia que era... Os 90%, inferior a 90% que estava previsto. Ah, tá. Não, então aí a minha compreensão estava incompleta, né? Entendi. Ok? Então, em votação... Voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, em deferimento do pedido de reconsideração interposto pela São Fernando Energia Limitada, contra o despacho 1725-2013, que negou o pedido de recorrente de afastamento do contador J, previsto na cláusula 14 do contrato de energia de reserva CER, 108-2010, de compensação da receita fixa recebida sem a correspondente entrega de energia elétrica, em 2012, com valores a serem recebidos futuramente. Bem, aqui, de qualquer forma, eu entendi que a segunda parte aqui, o que vai prevalecer, o que foi lá homologado na decisão judicial, é indiferente aqui a decisão. Próximo item.